Música Aqui na Praça Prudente de Moraes, a alegria é total, com o carnaval das marginhas, que acaba relembrando os velhos tempos. Bota a camisinha, bota meu amor, hoje tá chovendo, não vai fazer calor. Bom, a animação é total aqui na Praça Prudente de Moraes, e a galera aqui vestiu realmente a fantasia pra curtir o carnaval das marginhas, né? O povo aqui tá muito animado, esse é o melhor carnaval do interior de São Paulo, falei bonito, né? O povo aqui tá muito animado, né? Suzete, o que vale mesmo é curtir o carnaval aqui das marginhas e trazer toda a família, né? Com certeza, acho que é um momento que a população e que a família pode reviver um carnaval que você não vê mais hoje nos salões. É isso aí, dá pra registrar todos os momentos, pelo que eu tô vendo. Com certeza. É isso aí, bom carnaval pra vocês. Obrigada pra vocês também. Corta meu bem, corta meu bem, corta meu bem. Olha só, as mascaradas aqui, todo mundo curtindo o carnaval. E aí, o que vocês estão achando? Ah, é demais, é muito divertido. E a mãe, filho e filho. Todo mundo curtindo, trouxeram você pra cá. Com certeza, primeira vez que eu tô vindo aqui, gostando pra caramba. Bom, e veio gente até de Campinas aqui pra curtir o carnaval de Indaiatuba, né? Com certeza. Faz acho que uns 10 anos que eu acompanho o Serena. Então, venho sempre ver o carnaval de rua em Indaiatuba. Largo Campinas pra vir aqui, que aqui tá melhor. E pra finalizar o Carnaval aqui de Indaiatuba, o grupo Afromix, se apresenta e faz a alegria dos leões. Um grito de dor que vem, do peito de quem amou alguém. O reggae me traz saudades de quem me beijou. E agora tá tão distante em oubraria. O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira. Cante comigo! Como se eu fosse flor, você me chega. Ai, 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 ai. Como se eu fosse flor, você me chega.